Tá faltando aqueles dimas na conta, pra você poder ficar gemadão, não perde tempo não doidão, acesse reidoscoins.com.br Sem fim, daqui a pouquinho se fecha, não tem jeito, tem que fazer esse avanço, o Laude precisa vencer essa briga Luan Precisa, precisa, até porque infelizmente né, ao glory, na verdade ao glory não, o Buriran tá muito próximo Por mais que eles decidiram dar uma certa guivada, pode ser que eles venham incomodar aí na trocação, cara E olha o Noda, coloca o primeiro no chão de novo, aí sim, aí sim, do jeito que a gente gosta Pra cima, Cauã, preparou na granadinha, na matemática da morte, Cauã, pra cima dele, mais uma vez Lopes e a no chão vai virar vítima, esse aí já virou estatística, ao glory ainda permanece com o jogador, a Laude saiu Bem, quatro jogadores em campo É isso né, apesar do Lopes e CBR ali, ô Lopes, leva a mão não, mas troca nunca aqui no cenário mundial, irmão Vamos que vamos que a Laude ainda tá pro jogo, a galera da glory tem a missão agora de fazer o jogo de recuperação Tem um jogador apenas, e a galera da Buriran já tentou ali se concentrar já na próxima safe zone Top 9 liberado, a Laude sobrevive, por enquanto some o IBR dos brasileiros que foram eliminados Maravilhoso, é só segurar meus amigos, é só segurar, eu tô sentindo, vambora Aí tem o Noda também colocando, nossa, aí sim, Lost também, pra cima da Osaka sem chance Aqui é Brasil, vamos nessa, Gil no jogo, Buti também no game, são 15 jogadores por aqui, cabelão O endgame pode ser nosso A Laude no melhor posicionamento possível pra esse endgame, Magic Squad dando pressão em cima da glory Que volta na sexta colocação, e a Buriran caiu na sétima colocação, ou seja, hoje o sol raiou pra gente, carão É isso meus amigos, o sol raiou aqui desse lado, vambora, Buti tá no game, e tem Laude num posicionamento maravilhoso Maravilhoso, é só segurar, é só segurar, aí tem Buti, vai tentando se segurar, tem Lost também do outro lado Tem que fazer a boa agora, é isso, dispara, não para, vem bala pra cima deles Osaka do outro lado, vem segurando ainda, AE XPS com caramelo chato, chato, ainda permanece no jogo Lost, vem tentando mais uma vez, capacertado, dezoitão, coloca o padarro no chão ali também Fez a parte dele, na parte de baixo, Lost, vem tentando capitalizar as eliminações, tem um pouco trocando com a Osaka E aqui a gente não para, Laude com um 6, abate jogando demais, segurando tudo É pressão total, aceita da Laude, top 5 pra XPS que cai agora, na quinta colocação a gente tem o top 4 liberado E Magic Squad ainda sobrevivendo, olha a pressão, Cauã não para né moleque Não para, não para, não para, Cauã mais uma vez, Lost de novo, a Laude, um absurdo Olha esse Kill Feed, um absurdo, o Kill Feed é só Brasil matando E aí, o Bui aqui é brasileiro, o Bui é brasileiro Gil sozinho, o último jogador da squad, eu quero ver bandeirinha do Brasil, eu quero ver torcida Vamos nessa, Lost, vem para buscar a eliminação, anota, pode anotar mais uma para ele, só que ainda tem jogo hein, ainda tem jogo 13 eliminações, marca Boia Laude, é o Brasil, abre os braços e fala, vem Bui, vem mundial, vem título É o Brás, é o Cristo Redentor, não tem jeito, a Laude está na casa e chegou como Bolada, ontem bateram duas vezes na trave, fecharam o dia não tão bem, iniciam monstruosamente nesse domingão É isso, primeiro Boia, tá Laude, top 2 da Magic Squad, o Brasil Um dos rushes deles, conseguiu ser 5 vezes MVP, ou seja, 5 dias eles foram MVP representando a rapaziada da P É um time que pode surpreender bastante, não encaixou na sua estreia, mas hoje aparentemente está diferente Top 11 para o Zag É insano, já que tem Laude, com Cauã, colocando o Faz no chão, é isso, para cima da Poco É, chega forte, Cauã de novo, o Faz no chão, não levanta né meu amigo, não levanta Lost, completa mais uma vez, para cima do RAS, agora não pode parar, Cauã no solo Tem que chegar alguém com ele, para salvar, já não deu tempo, são 3 jogadores da Laude E invadiu o geral mais no chão, é isso, sem chance, vindo para fazer a boa É a terceira, quarta eliminação da Laude, 4 kills para eles e a Poco cai cedo É isso aí, top 9 liberado, a Laude agora tem uma lojinha ali do ladinho que pode trazer, já traz O mexicano já consegue trazer o Cauã de volta aí, para poder reagrupar, utilizar o loot aqui da rapaziada da Poco, o mais rápido possível E tentar ali se reposicionar para a próxima safe zone Uma postura diferente da Laude hoje né, ontem a gente pôde acompanhar agora, no intervalo que a Bomb trouxe essa informação para a gente Falou que o Freud estava testando muitas coisas ontem né, tanto é que a gente viu, em Calahari não funcionando tão bem, em Purgatório também O mínimo aí da Magic Squad participando em Mundial, a MIBR em sua estreia, vai tentando coisas diferentes, mas nada está funcionando E claro, contando com um certo azar, diversas equipes ali cercando a galera da MIBR, bem difícil para eles esse início Lembrando que tem mais 4 kills pela frente E aqui tem Laude pertinho da Magic Squad, Cabelão, é uma briga que a gente queria evitar, mas se tiver que acontecer vai Exatamente, o melhor posicionamento é da Magic Squad, que já tem um pezinho dentro da próxima safe A Laude vai esperando né, com essa postura de tentar trabalhar ali, é um pouco mais atrasado Vai tentar ingressar nessa safe um pouco depois né, e pode bater de frente com a Magic Squad A XPS acaba caindo na sétima colocação aí, deixando o top 6 liberado O Buriram ainda segue sobrevivendo, ou seja, a XPS para a gente que precisava cair cedo, caiu Primeira partida não foi tão boa assim para eles, que alteraram muito bem com a Bates Agora na segunda acaba caindo muito cedo, e olha só, o posicionamento da Buriram isoladas para essa próxima safe Que isso, Cabelão? Isoladas Aí Cabelão, e tem Laude com 5 eliminações, agora a briga brasileira, é o que a gente não queria Mas vai ter que acontecer tá, não tem jeito, aqui tem Bops, é Laude contra a Magic Squad Valendo aí um sexto lugar, vamos lá, aí tem Iago também só acompanhando Cabelão já no chão, tem Bops também no solo, são dois jogadores aí, um jogador de cada lado no chão Cabelão voltou para o game, Bops também, praticamente no mesmo momento Então nesse momento aí, 4x4 ainda, naquela briga justa, na briga sincera, vamos ver quem leva Put, vai tentar mais uma vez, Granadinha cruza o mapa, ninguém derruba Daqui a pouquinho tem gás se fechando, também vai ser aquela loucura Lost no chão, tá no solo, a Magic Squad vem para tentar capitalizar as eliminações A Laude só com 2 agora, México inoda, México squad completinha, para tentar garantir aí esse squad wipe México sozinho, último jogador da squad, ficou difícil para ele, complicado demais México sozinho, abandonado, num gás que incomoda muito México se lançou, tá vivo ainda não, tem novo futuro hein, tem novo futuro México vai tentar sobrevivência, não Iago, completa para cima do México e quem chega por aqui é Buriram Eles com 7 kills, nome pegando o fogo, só que tem Magic Squad ainda no game São 6 eliminações, 3 equipes no jogo, chegamos mais uma vez bem demais É isso, top 3 pelo menos é nosso aí, a equipe da Laude cai na quinta colocação Não tem problema, resultado positivo para eles também Aulas de controle de grupo da Magic Squad na trocação Vamos ver, Magic Squad, toda força do mundo, tem que quebrar Buriram agora Magic Squad com 4 jogadores, Buriram com 4 também Tem Torrade ainda no jogo, mas a briga é nossa Meus amigos, é energia positiva, é energia positiva, vamos Brasil Vamos tentar garantir a vitória, para ficar 100% por aqui Vops, eles com 6 eliminações, 4 jogadores, aguarda, segura E enquanto quem vem ganhando terreno é Buriram O Buriram vem ganhando terreno, tem Joena, nome pegando fogo Eles vêm forte também, é uma das equipes mais temidas do Mundial Eles vêm para fazer a boa, só que aqui é Brasil, não desiste nunca Lozzi tomou, a gente pode ficar ali com pelo menos o top 2 Tem que acertar o Lozzi, é isso, top 2 é nossa Mas, a gente quer muito mais do que isso A gente quer o topo, a gente quer o topo, vambora Olha o Bops, Buti também no game, vem tentando Aí arriscou a primeira, passa no vazio, não acertou tão bem, agora sim Agora sim, vem meia-meia pra cima do Joena, é hora de atropelar esses caras Tem o Asana colocando o Butizinho no chão Joena, derruba o Ju também, só tem Bops e água Dois jogadores apenas, Bops senta ainda Pra vender isso o caro demais e água sozinho O último jogador da squad, já no chão, já no chão deu Buriram Estão pertinho, Laude, não à vista Chegaram, e aí pode buscar, vambora México Vamos lá, olha o México, focadaço Focadaço, aqui tá aparecendo Nossa Em janela o que meu amigo? Aquele capa maravilhoso Bala na cabeça México, coloca o Asana também no solo É isso, do jeito que a gente gosta O Asana no chão, Get High também Esse México é um monstro O homem não tem jeito, né? Que evolução do México em 2023 Tá chegando grandão aqui no Mundial Mas o balaço do México já é o segundo que a gente telou E vou falar pra você Ele vai terminar fazendo highlightzinho brabo no Instagram, tá? Segura o homem Que saça campeão, tá? Ninguém tá puro, hein? Que isso E cara, aí tem uma galera que faz aí uma clipadinha de diário Ele mete a clipada do Mundial, meu amigo Pega essa daí Vai competir como? Você tá louco? México insano, tá? Mais uma bala maravilhosa, Luan Ó, mimimi, crai, buriçur É o famoso ninguém tá puro aí Que isso Tailandês Como que é? Mimimi? Pera aí, calma aí Que eu não contava com você perguntando duas vezes Mimimi, nananá É, mimimi, crai, buriçur Isso aí, ninguém tá puro, hein? É isso Pra ele gritar lá Essa fica de dica pra ele Duvido que vai decorar Que isso Vamos lá E aqui, México Arriscou mais uma vez pra cima do Joana Não para, meus amigos Vamos lá E o gás vem fechando O Burirã Vai ter que sair agora E o gás, cabelão Começa a incomodar demais O Burirã tem um problema Exatamente Estão dentro do gás ali O problema que estão dando pressão O Mochi não para Pressão pra cima do México Vamos ver se vai conseguir ser salvo E o Burirã agora se reposicionando Pode tomar pressão da Torrad também, caralho E olha como tudo muda, tá, galera? Olha como o jogo é dinâmico Já muda de posição E agora tem O Cauã meio isolado É pra jogar contra eles Naquele lança maravilhoso Vambora, Cauã Vou fazer o que só você sabe Vambora, garoto Cauã arriscou mais uma vez Lança passa no vazio Agora sim Vem 34 No corpinho Tem que jogar demais São 3 jogadores ainda na Laude Lost Noda É hora de vir pra cima De capitalizar as eliminações De parar esses caras Vamos com Lost Jogador já se afasta um pouquinho Tem Cauã chegando também Fica no meio do caminho Pelas mãos do Asana Lost Faz os gelos Se protege Tenta salvar ainda Mas não Abandona Sai com o seu Tatsuya Tem Lost Noda Noda no chão Lost sozinho Abandonado Último jogador da squad Lost Bate no peito E chama a responsa Garoto Agora tá tudo contigo Lost Sozinho Abandonado É hora de fazer o estrago Olha o Lost Tem que confiar agora Tem insonera Para questão de tempo Mas o Asana Coloca ele no chão O Buriram Vem cabelão Seis Kills e voando É azedor Não funcionou Cardão Num dia que não tem funcionado Praticamente nada No MBR É hora de voltar galera A gente aqui desse lado Tá torcendo também A gente quer o MBR lá em cima Tá bom Vamos nessa Aí tem Axel Colocando o México no chão Acaba caindo No solo Dá pra salvar ainda Será que volta pro game Quem cai também é Buriram Buriram é décimo lugar Aí sim Aí sim Buriram cai décimo lugar Pra eles Os caras não arrumaram nada Em Kawahari Tem aqui Noda Kawan México México eliminado Tem Kawan Noda e Lost Lost Vem fazendo aí Fazendo os gelos Pra conseguir Se afastar um pouquinho Chega junto Noda Pertinho dele Além da Xpand Tem jogador da Poco Tem jogador da Osaka Pertinho também Equipes muito próximas Ao Glory cai também Em nono lugar O jogo vem se desenhando Pro final A gente tem que segurar um pouquinho Luan Sem vacilo agora Agora não tem margem pra erro Tem que tomar muito cuidado E ter cautela Em cada movimentação Se precisar segurar Porque a gente sabe Que muitas das vezes Acaba vendo ali Spot o adversário Que é garantir na bala Uma killzinha Pegar na base da oportunidade Mas tem que segurar um pouco Aí já não tem nem como Aí já não tem mais Rotshot pertinho Vamos lá É vencer a briga O Zakakai pelas mãos Do To Fast E aqui tem Lost Pra fazer a boa Vambora garoto Kawan Daqui pertinho É hora de acompanhar De ir só na boa De ir só na tranquilidade Três jogadores agrupados A parte de baixo é nossa Só que é muito exposto É muito exposto As costas Muito Mas muito complicado tomar É o que eles tentam fazer Consegue essa aproximação Aí sim Aí sim Jogou na inteligência Joga na inteligência Só que trompa Uma Magic Squad Não é possível Trompa uma Magic Squad Noda tá por aqui Dois times brasileiros Agora se enfrentando Iago também Noda Coloca a México No jogo mais uma vez É Laude Contra a Magic Squad Mais uma vez Mais uma vez Aqui hoje Noda Enquanto tem a Torrade Colocando o jogador De X-Pand Também no solo Fez a parte dele Lost Eles com quatro jogadores De novo Volta completo Pra esse final É hora de agir É hora de mostrar Que a gente dá muita mala Só que tem o Gil Colocando o México no chão Ô cabelo Essa trocação Não pode acontecer Vou falar pra você Que meu coração Tá aflito demais aqui Lembrando que Magic Squad e a Laude Ainda tão zeradas Tão trocando entre si E a Magic Squad Aparentemente agora Tem um posicionamento Um pouco mais tranquilo Tá isolada Dessa trocação maluca Que tá acontecendo Submarino E tomara que a Laude Consegue capitalizar Muitos abates aqui Muita pressão Vou fora Aí tem Noda também Pra colocar todo mundo no chão É isso Descarrega pra cima deles Vamos nessa Vamos nessa É pra finalizar Muito bem A gente saiu De uma situação horrível Horrível Conseguiu o posicionamento A Laude Na habilidade Na habilidade É hora de Buscar as eliminações Chegou pertinho Olha o crime Já foi Era um crime Ele tá sozinho Porque aí Um jogador Só contra quatro Não arruma nada Tem boot no game também Magic Squad com seus quatro jogadores O endgame vai ser nosso O endgame vai ser nosso Tem a Torrade colocando seus dois outros jogadores No game também vai voltar completa São 17 jogadores agora É um top 5 Os dois times brasileiros completos Pra esse finalzinho Tem um pouco também Nome pegando fogo O Gaique se incomoda muito Laude tem a passagem livre agora Luan É aproveito Cuidado aí com a galera Da Torrade Mas ainda assim É um posicionamento aí Que dá pra eles tentar Buscar esse endgame Vale lembrar que a Magic Squad Tá excelente nesse posicionamento Tem que tomar Tem que tomar cuidado E mais um endgame brasileiro Aí pra nossa felicidade E galera Agora é A bandeirinha do Brasil Fazendo a diferença nesse chat Eu quero ver bonito Tá Eu quero ver bonito É torcida brasileira É bandeirinha do Brasil Vamos nessa É pra atingir De verde e amarelo Nesse chat Vamos nessa Quatro equipes no jogo E nós ainda Aqui Magic Squad Laude Ambas com quatro jogadores Lá em completa Pra esse final Concentração nos olhos do México Gil Nem pisca Nem pisca É hora de quebrar Nesse finalzinho Tem jogador da Torrade Também eliminado Enquanto aqui Kawan Quatro jogadores Quinze ainda no total Tem que atravessar Cabelão Ficar na boa E crescer agora E agora a Laude Contra a Torrade Tem que ganhar essa trocação Tem que fazer o mais rápido possível Esse Squad Wipe Vamos lá Já tem México colocando Bates no chão Aí não É a briga que não poderia Nota em México Dois jogadores por aqui Nota compra Briga bem demais Torrade já subiu México sozinho O último jogador da Laude Sozinho Abandonado Mexe com Vai quieto A garoto O último jogador da Laude Sozinho Abandonado O gás incomoda muito Tatsuya Usa o seu Tatsuya Chegou Consegue Bonito demais Bonito demais Chegamos Chegamos É só se guardar México Segura Segura E faz a boa no final Tem lança cruzando o mapa também Butizinho buscou Vai pra cima do México Eliminado Laude cai em terceiro lugar E aqui México Com dois jogadores Gil Naquele óleo monstruoso Quem sabe pra fazer o milagre E nada disso Vamos que vamos Vambora Vambora Chate É confiança agora É bandeirinha brasileira E vamo nessa Vamo nessa Tem pitbull por aqui também Mas a trocação que a gente quer acompanhar É Laude Trocação que a gente quer acompanhar É essa aqui Vamo lá com o Kawan Chegou pertinho do Asana Vambora Kawan Faz a diferença Faz o estrago O Asana é o melhor jogador deles É o melhor jogador dos caras Arriscou a primeira A primeira passa no vazio Não acerta ninguém Vem na busca Na caça Na captura É pra buscar o Asana É pra conseguir a primeira eliminação Lost Já colocou o Asana no chão Fez a parte dele Começamos bem Começamos bem demais A primeira kill é nossa Contra eles Contra o Buriram E aqui meio sozinho Meio isolado México Aí o jogador O jogador se movimenta Buriram com seus Tricks players Também não pode parar agora México inoda Tem que fazer a diferença É segurar cabelão Só que tem Jaguete Rai Colocando o Asana De novo no jogo Exatamente Já estão voltando Os jogadores que foram Tentar capitalizar o Asana E conseguiram Estão voltando E agora estourou Cabelão E aqui subimos 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 Vambora com o Caban Caban chegou pertinho Mostra do outro lado Granada Não acerta ninguém Nada disso Nada disso Os quatro jogadores Andam em pé Vambora Loud É isso O desafio é grande O desafio é complicado Mas aqui meu amigo É Brasil Vamos lutar até o fim Lance Aí o jogador se movimenta Tem pistola de tratamento também Cura Vida Volta Para 200 México Ainda no jogo Todo mundo por aqui Vai voltar de novo Aquele 4x4 O Buriram Volta com seus quatro jogadores Mais uma vez Joena do outro lado Olha o Noda Tá pertinho por aqui Um jogo tenso Não Não pode errar meu amigo Não pode errar Joena Eles vem tentando buscar ainda Tentando enquadrar os jogadores Ali Cabelão não tem conseguido É muita pressão né A Loud com uma postura agressiva Conseguiu capitalizar a bate O problema é que esse jogo pode virar E o México Tá muito ralfado Mas ainda tá sobrevivendo Tá no chão agora Voltou Vambora com o Noda Tem um Sonia ativa Lost no chão Só sobrou o Cauã Sozinho Abandonado O último jogador da squad O Lost voltou Ainda tem jogo Ainda tem game E o Cauã vai pra frente Contra quatro O Cauã só sabe uma direção A Vem Avante Pra frente Cauã Arriscou mais uma vez É uma briga contra o tempo Cauã no solo Laude cai Décimo segundo lugar É que comeback Que ossada Que veio pra Laude agora né Top 12 infelizmente ali A rapaziada da Buriram Conseguiu contornar a situação E virar o jogo A favor deles ali Infelizmente a Laude Quando foi querer desplegar E se reposiciona Hot shot Exatamente Hot shot Hot shot meu amigo Tiro vem quente Vamos lá Aí Cauã tá por aqui Lost também É hora de fazer aquele estrago Hot shot do outro lado Hot shot não vem tão bem assim É hora da gente ganhar A gente precisa vencer essa briga Cauã se aproxime Aí Drax né Aí Drax O Brasil pediu O Frois ouviu É isso Já que a voz do povo É a voz de Deus Drax tá no jogo Aqui tem México Tenta aquela primeira bala também De novo estreifa Bate Volta Tem Sarid do outro lado Quebra gelo México implacável Dando bala em dois jogadores Sarid Tentou subir Vem muito acertado Mas ainda sobrevive Consegue ainda a sobrevivência Laude Agora é pra cima do Anas Vambora com Cauã Descarregou pra cima dele Aí sem chance Meu amigo Sem chance É um Dois Boa pra cima Garantir a segunda eliminação Laude bem demais É isso Início muito interessante Dando pressão em cima da Hot Shot Que vai perdendo dois jogadores Agora nesse início né Os outros aparentemente Conseguiram aplicar o vazário E vão ter que fazer a missão aí De recuperação Laude tendo né Essa mudança né Aliás mudança não É também mudança né Porque o Drax Entra no lugar do Noda né Uma postura talvez um pouquinho Mais agressiva pro time da Laude Vem funcionando Já chegaram ali Bem rápido Em Chipyard Pra dar essa pressão inicial Em cima da Hot Shot Troquem E a Torrad vai pro Gans Decidiu entrar no Gans Pra não tomar bala Tem um faz também A pouco coloca mais um jogador Do Burira no chão 40 players Cabelão nessa safe Minúscula Isso é loucura demais Carlão Muita trocação acontecendo por aqui Por enquanto Só mais que a squad Tranquila Torrad tomando pressão demais E aquilo O mais forte vai sobreviver Carlão É o mais forte sobreviver Da com sozinho O último jogador da squad Pitbull Pitbull Pra cima deles cara Vamos nessa MBR vem Pra cima É pra contabilizar Mais uma eliminação É a segunda É a segunda Aqui é Brasil Não desiste nunca Ainda mais um time Que tem Brasil Até no nome XPS com Caramel Tem Casper por aqui Também na parte de baixo A pouco cai Décimo lugar pra eles Laude com 8 eliminações Jogando muito também É aquele finalzinho Pra explodir É aquele finalzinho Pra chegar forte 26 jogadores no game Aí Laude dá bala no MBR É o que a gente não queria MBR tentando atravessar ainda Laude vem tentando parar Os jogadores do MBR A gente não podia tomar MBR não poderia tomar Abandona Abandona o posicionamento Tem jogo ainda Cabelão é emoção Até o fim Com certeza O coração chega a explodir Nesse momento Cardão A galera da Burilan Burilan ainda sobrevivendo A XPS ainda sobrevivendo Dando pressão em cima Da Hot Shot E tem Magic Squad Lá em cima Olha só a Laude Olha o Kawano Aquele lança Olha o Kawano lança Naquele lança vem Tentou mais uma Não acerta ninguém A Hot Shot Cai em nono lugar Pra eles O Lost chegou Rigby já no chão Oitava nona Kill da Laude Contando subindo 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 Vai buscar mais algumas Tem Kawan Na granada Derruba Stark Impiedoso Impiedoso A Laude não para Não para Mais uma kill Pode anotar Vai ser a 11ª eliminação Só que a briga agora É de gente grande Tem aqui Mais uma briga insana Mais uma briga insana Tem um jogador no chão O Asana passou Não é possível O Asana passou e não viu Lost Derruba Nero também Laude com 12 eliminações Pra cima do Buriram Mexe que squad Acompanhando tudo de camarote Nome pegando fogo Tem Laude Expand Tentando segurar o avanço Granada perfeita Perfeita Na matemática da morte Pra cima da Laude Too fast Vem uma Duas Não para Joveu granada Pra cima da Laude Joana coloca a Lost no chão também Laude vem tomando de todos os lados Possíveis Segura ainda Aguada Tem um pequeno negativo Pra trabalhar É hora de manter a calma Magic squad cai Acaba caindo num top 5 Tem Expand Tem Buriram Get High no chão Esse aí já não sobrevive Laude ainda permanece no jogo Só que o Gags incomoda muito Tudo indefinido por aqui Muito sanduíche acontecendo Nas equipes brasileiras Nesse endgame Magic squad ficou Entre as duas tailandesas Tailandesas né A XPS E a rapaziada Buriram XPS virou muito forte Nesse endgame Já são 10 abates E no top 4 liberado O que esses caras jogam XPS mais um jogo brilhante Mais uma partida monumental Eles não param Só que tem Laude ainda Tem Brasil ainda no jogo Agora acabou caindo Só sobrou México Sozinho Tem que fazer o milagre México solo Complicou pra ele Joana derruba México Vamos perdendo todo mundo Laude cai É quarto lugar E aqui virou XPS pra tentar fechar a trinca Brota com dois do nada Lá em cima E fica numa segunda colocação Mas é isso gente Finalizamos o dia Com XP Sports Dando exemplo né Dando exemplo pra gente 213 pontos Duas equipes ali da Tailândia Uma ao lado da outra Buriram Tá aí na segunda colocação Com 189 pontos E Magic Squad Tá ali gente Quinta colocação Tá bom 150 pontos Tá bom Tamo na zona de classificação É tentar vir semana que vem Pra trocação mesmo E pontuar o máximo que puder Carlos É o que a gente precisa Ficar pelo menos no top 12 Mas me chama a atenção A pontuação da XPS Pontuação de campeão De campeão no primeiro dia De campeão no segundo dia Absurdo tá Absurdo que esses caras Estão entregando A gente não esperava isso Não 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 esperava A Laude estão no sétimo lugar E agora o que importa Pra gente mesmo É onde o MIBR está Vamos dar uma olhada Então no MIBR 96 pontos pra gol Pra gente ver o que eles precisam 73 eles tem 96 tem a gol Que tá na zona de classificação Cadê? Quem é o dono da matemática? Luan sabe fazer a calculação São uns 20 Uns 20 pontinhos Uns 20 pontos Uns 20 pontinhos Só que aí é o que tá É isso né Todo mundo jogou a mesma quantidade de quedas Eles tem mais dois dias Pra buscar isso Ou dar adeus ao mundial MIBR tem que mudar completamente o jogo Não encaixou mesmo Não vou aceitar Não vou aceitar